Jesus Cristo mudou o meu viver Jesus Cristo mudou o meu viver É a luz que ilumina o meu ser Sim, Jesus Cristo mudou O meu viver Diferente hoje é o meu coração Diferente hoje é o meu coração Cristo mudou o meu viver Paz e perdão Diferente hoje é o meu coração 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 Sim, Jesus, isso mudou E eu me dei Diferente onde é o meu coração 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 Seu amor Amém Amém